E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Então, hoje eu vou estar ensinando para vocês como remover a conta do Samsung, do Galaxy A5. Lembrando que esse procedimento serve para vários modelos de Samsung Galaxy, que estejam também na versão 6.0.1. Outras versões, inferiores ou superiores, tem que verificar aí o procedimento, se vai funcionar para você. Lembrando que eu tenho outro vídeo nesse canal, onde eu ensino uma maneira que é com chip. No caso desse modelo aqui, do Galaxy A5, não necessita de chip. E alguns outros modelos também, como nos outros comentários dos outros vídeos, o pessoal disse ter conseguido fazer sem a necessidade do chip também. Bom, eu vou estar ensinando aqui essa forma, bem eficaz, bem rápida e aprimorada também. É, vamos lá. Bom, você vai iniciar, né? Vou iniciar. Aqui tem várias redes Wi-Fi, você vai ter que conectar a uma rede Wi-Fi. Vou conectar aqui a essa rede Wi-Fi. Deixa eu colocar aqui a senha. Vou conectar em uma rede Wi-Fi. O procedimento, ele é bem parecido com o que eu ensino no outro vídeo com chip, tá? Só que isso aqui não precisa de chip. Conectei a uma rede Wi-Fi. Verifique que eu não tenho chip, tá? O aparelho dá sem chip. Eu vou clicar aqui em mais. Adicionar rede. E vou aqui digitar qualquer coisa. Vou selecionar. Vou selecionar aqui. Selecionar. E vai aparecer pra mim aqui, nesse caso, assistente. É tudo que a gente precisa. Vou clicar aqui em assistente. Vou esperar um pouquinho que ele vai abrir o assistente. Abrir o assistente. Ó, após abrir o assistente, você vai clicar aqui e vai digitar config, de configuração, ó. Config. Vai abrir configuração. Configurar, no caso. Desculpa. Vamos voltar aqui de novo. Config aqui, ó. Beleza. Vamos aqui agora em aplicativos. Vamos aqui agora em gerenciador de aplicativos. Descer até o final. Vamos aqui agora em YouTube. Permissões, notificações. Notificações. Mais configurações. E vamos aqui em sobre. Certo? Vamos aqui agora em termos de serviços do YouTube. Beleza. Aqui agora, a gente vai fazer como no último vídeo que eu mostro no canal. Do outro procedimento que é com o chip. Vou colocar aqui. Vou desmarcar essa opção. Vou clicar aqui em aceitar e continuar. Vou clicar aqui em não. Obrigado. Não fazer o login. Vocês vão baixar, vocês vão fazer o download dos aplicativos conforme o último vídeo que eu postei no canal, tá? Que são esses aqui, ó. Vai clicar, você vai digitar aqui em cima, FRP, BIPES, APK. Já até apareceu aqui, ó. FRP, BIPES, APK. E vão aqui, nesse, pode ir nesse primeiro, nesse primeiro aqui, link, tá? Você vai fazer o download do FRP BIPES, nesse primeiro link. Vou colocar aqui em não traduzir. Vou vir aqui na última, aqui, ó. Download. Vou clicar em download. Atualizar permissões. Permitir. Ok. Beleza, aqui tá pedindo pra me abrir, mas eu não vou abrir. Eu vou agora, é, procurar um outro aplicativo que chama Google Account Manager. Manager, Manager, pra sua versão. No caso, a minha versão é 6.0.1. 6.0.1. E vou buscar. Beleza? Eu vou aqui também nessa primeira opção. Eu vou nessa primeira opção. Vou clicar aqui em download, APK, tá vendo? Vou clicar em download. Eu vou baixar aqui, tá? Aqui, eu vou clicar em OK. Aqui, vai baixar rapidinho. Assim que ele baixar, eu vou mandar abrir. Aqui, ó. Beleza, vou abrir. Vou instalar primeiro o Google Account Manager. A gente baixou dois aqui, mas na verdade é pra baixar um só, tá, pessoal? Deixa eu apagar esse aqui. Na verdade é só um. Vou clicar pra vai instalar. Vou clicar aqui em configurações. Eu vou permitir aqui, ó. Fontes desconhecidas. Vou desmarcar essa opção. E vou dar OK. Beleza? E vou mandar instalar. Instalado. Vou concluir. E agora eu vou instalar o IS FRP de PES. Vou instalar. E vou abrir ele. Após abrir, eu vou clicar aqui, ó. Google Account Login. Certo? Ele vai pedir pra me digitar uma senha. Só que eu vou clicar aqui nesses três pontinhos laterais. Vou clicar em Login no navegador. E vou dar OK. A partir daí, o que você vai fazer? Você vai colocar uma conta pessoal. Uma conta qualquer, né? Uma conta da Google mesmo que funcione. Vou colocar uma aqui, minha. Espera aí. Pronto. Tá feito. Agora você vai pegar e vai desligar o aparelho. Ou vai mandar reiniciar. Aqui no caso, eu vou mandar reiniciar, né? Reiniciar o aparelho. Após ele reiniciar, o que vai acontecer? Ele não vai ter mais conta. Ele vai... Ele vai... A conta vai ser removida. Reparem só. Vou clicar aqui em Iniciar. Vou clicar aqui em Próximo. Desmarcar essa opção aqui. Concordo. Verificando a conexão. Olhem só. Ele está verificando se tem uma conta no aparelho. Pronto. Conta adicionada. Agora, olha só. Próximo. 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 Pronto, pessoal. Vejam aí. Aí agora é só continuar com o processo de ativação normal. Prontinho. Vou te mostrar para vocês que ele está na versão de Android 6.0.1. Esse aqui é o Galaxy A5 versão 2016, tá? Aqui, ó. A5 2016. Tá vendo? Então, pessoal. É isso aí. Se gostaram desse vídeo, tá? Se gostaram desse vídeo, não deixem de dar um like, tá? Deixaram um like. Se inscrevam no canal. E compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, tchau.